Santo mais que tudo, santo Santo Senhor Deus do Universo Os céus e as terras estão cheios da Vossa glória Senhor Jesus, Filho Unigênito Só Vós sois o Altíssimo, digno de louvor És a alegria dos homens de toda a terra Osana, Osana, Osana ao Rei Nas alturas Canta, Osana Osana ao Rei Nas alturas Santo mais que tudo, santo Santo Senhor Deus do Universo Os céus e as terras estão cheios da Vossa glória Senhor Jesus, Filho Unigênito Só Vós sois o Altíssimo, digno de louvor És a alegria dos homens de toda a terra Osana, Osana, Osana Osana ao Rei Nas alturas Canta comigo Oh, Osana, Osana Osana, Osana ao Rei Nas alturas Bendito 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 que buscam o amor Bendito Aquele que vive a Palavra de Deus Siga em mim, Osana 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 Sei Osana 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 O Rei Nas alturas Osana 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 Osana, osana, osana ao nosso rei. Osana, osana, osana ao nosso rei. Osana, osana, osana ao nosso rei. Osana, 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 osana ao nosso rei.